Amigos do canal Na Linha de Contato, sejam sempre muito bem-vindos e obrigado pelo seu apoio. No final do mês de maio, o coronel da Guarda Revolucionária do Irã, chamado Hassan Sayyad Kodayey, foi atingido e eliminado por disparos efetuados por dois homens no centro da cidade de Teherã, no Irã. Autoridades iranianas acusaram Israel e Estados Unidos de estarem por trás desta ação e prometeram responder ao ataque. No dia seguinte, a mídia estatal divulgou uma série de reportagens com imagens de uma base subterrânea secreta construída no oeste do Irã, sob as montanhas da Cordilheira de Zagros. Segundo a agência de notícias Irna, a base foi construída a mais de 100 metros de profundidade e com base nas imagens das fotos publicadas, ali se encontram armazenados dez tipos diferentes de veículos aéreos não tripulados. Esta base, que a mídia alegou pertencer às Forças Armadas do Irã, foi denominada apenas como a tricentésima décima terceira base estratégica de UAV. E abriga um grande e impressionante arsenal composto por mais de 100 drones militares de diversos tipos, desde drones de longo alcance até pequenos drones kamikazes. Entre os vários tipos de drones ali armazenados, estava o drone Ababil-5, que estava equipado e pronto para operar os mísseis KM-9. O KM-9 é um míssil desenvolvido e fabricado no Irã, ao qual se atribui as mesmas características e capacidades do míssel antitanque norte-americano Hellfire. No local, também se encontravam armazenados grande quantidade de mísseis de vários tamanhos e alcances, que foram desenvolvidos para emprego a partir de drones, incluindo um míssel AR-AR e um sistema de defesa eletrônica, que seria transportado em pods de drones. Este sistema eletrônico proporciona a interferência em radares inimigos e, em caso de ameaça de mísseis antiaéreos, realizam o lançamento de flare e shaft. A localização exata da base não foi divulgada, mas o repórter que fez a matéria afirmou que foi vendado ao embarcar no helicóptero, que o levaria até a instalação militar e que a viagem demorou aproximadamente 40 minutos. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, o Major-General Mohamed Bagheri, que juntamente com outras autoridades participou da apresentação da base, informou que o Irã possui diversas outras instalações de drones idênticas a esta, espalhadas por pontos estratégicos do país. Durante a visita, as autoridades militares apresentaram um novo míssel de cruzeiro, chamado Haidar-1, que se tornou o primeiro míssel de cruzeiro daquele país a ser disparado por um drone. O Haidar-1 é um míssel de cruzeiro que, segundo informações da mídia, pode voar a aproximadamente mil quilômetros por hora e pode atingir alvos situados a até 200 quilômetros de distância. Este míssel é disparado a partir dos grandes drones Kaman-22 e Fitras. O veículo aéreo de combate não tripulado Kaman-22 foi revelado ao público em 24 de fevereiro de 2021. Trata-se de um grande UCAV de corpo largo, com alcance de aproximadamente 3 mil quilômetros, autonomia de 24 horas de voo e capacidade para transportar todos os tipos de munição inteligente para uso em drones fabricadas no Irã. Sua capacidade de carga é de até 300 quilos. O Kaman-22 também pode ser equipado para realizar missões de longa distância e longa duração de vigilância e coleta de informações. Já o veículo aéreo de combate não tripulado Fitras, que também possui grandes dimensões, tem autonomia de voo de até 30 horas, tem alcance de 2 mil quilômetros e pode transportar uma grande variedade de munições. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre o nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. Na base, também estava armazenado o drone Omid, que pode atacar uma variedade de alvos fixos e móveis, mas sua missão principal é destruir radares inimigos. Este drone é uma munição vagante anti-radiação, com um formato que lembra muito o drone israelense Harop. Trata-se de um UAV que pode detectar e engajar como alvo a fonte de radiação e de sinais eletrônicos dos sistemas adversários. Suas especificações ainda não foram divulgadas oficialmente. Na ocasião, foi mostrado também o Raidar 2, que é um drone com características de míssel de cruzeiro lançado por helicóptero. Não foram apresentados mais detalhes sobre o Raidar 2. O comandante e chefe do exército, o major-general Sayyed Mouzavi, se referindo às impressionantes capacidades do Irã com relação a drones e munições para estas plataformas, afirmou que a maior conquista do Irã é que eles não dependem de nenhum país e que são autossuficientes neste setor. Um fato digno de nota ocorreu em 4 de dezembro de 2010, quando o Irã, fazendo uso de sistemas eletrônicos, assumiu o controle de um avançado drone furtivo Lockheed Martin RK-170 Sentinel, que efetuava uma missão de espionagem no leste daquele país. Os iranianos forçaram o drone a pousar ou capturaram e fizeram um minucioso estudo de suas características e capacidades. Com isso, absorveram um importante conhecimento nesta área. Os drones de combate e de vigilância do Irã têm se mostrado bastante eficientes e têm sido usados no território da Síria pelo próprio Irã, por milícias no Iraque, pelo Hezbollah, pelos outis no Iêmen e pelo Hamas em Gaza. Vários grupos apoiados pelo Irã naquela região acumularam um significativo arsenal de drones iranianos de diversos tipos. Durante a apresentação da base, o major-general Bagari disse o seguinte, O que vimos nos últimos anos nas batalhas do Cáucaso, na Ucrânia e em outros lugares, e experimentado anteriormente por nós na luta contra o terrorismo na Síria e no Iraque e em outras batalhas na última década, mostra que a posição dos drones é excepcional e está crescendo fortemente. O exército entrou na arena em evolução de hoje e do futuro com uma compreensão precisa da necessidade de, em batalhas futuras, usar novos métodos e equipamentos. Hoje, no campo dos UAVs, o nosso exército atingiu esta capacidade. Em se tratando de drones, o Irã é hoje uma das grandes potências mundiais, produzindo grande variedade de plataformas que atendem às suas necessidades. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!